Colonizar e ter uma vida desenvolvida num outro planeta do ser humano, eu acho que isso é muita ficção científica. Ir lá em Marte, explorar, ir na Lua e explorar, beleza. Agora, colonizar mesmo com uma colônia, com cidade, eu acho que isso é muita ficção científica. Embora tenha uma galera aí que defenda que vai acontecer e tal. Agora, interestelar, o ser humano dificilmente, cara. Não posso falar também que nunca, né, porque eu não vou estar aqui depois. Mas dificilmente vai sair da Via Láctea. Pra chegar na Lua, né, Sacani? Três dias, é isso? Três, quatro dias. Hoje é três dias. Chegar em Marte, acho que é alguns meses. Dez meses. Chegar em Alfa Centauri é cem mil anos. Então! Que é a estrela mais próxima nossa, que tá quatro anos. Cem mil anos, cara. Só pra chegar na nave e na velocidade que a gente tem hoje. Então é uma coisa louca. E no mínimo quatro anos pra uma informação chegar de lá pra cá, né? Com ondas eletromagnéticas. A distância é tão grande. É. É tão absurdo, né? Cara, é uma coisa assim que, cara, não sei o que a gente... Descubra que algumas leis da física estão erradas. Assim, é impossível.